Pessoal, é isso aí. Já deixa o like. Se ainda não é inscrito, dá essa ajuda aí pra gente. Se inscreva no canal, deixa sua opinião bastante importante aqui. STJ nega eliminar para obrigar Flávio Dino a fornecer imagens do 8 de janeiro. Olha, eu vejo esse pessoal falando aí desde 2018 que eles são o dono da verdade e que o Bolsonaro, 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 Bolsonaro é fake news, né? Isso aqui é fake news, Bolsonaro vai ficar quatro anos falando isso. Quatro anos não, né? Já vai fazer cinco anos. E eles não é o combatedor das fake news? Por que não obrigar o camarada a dar um jeito lá de fornecer essas imagens do 8 de janeiro? Será por quê? Eles não são contra a tal fake news que eles tanto falam? Ou será que eles são a fake news em vida, né? Eis a questão. Fica essa pergunta aí no ar. O que vocês acham? Eles são a fake news? Ou em forma de combater a fake news eles não vão fornecer as imagens do 8 de janeiro? Será que tem alguém com a corda no pescoço? E aí E aí